Esse cara pode pegar uma pena de morte por conta de seus crimes bárbaros. Esse é o Wade Wilson, um cara que cometeu uma onda de assassinatos contra as mulheres e ganhou milhares de fãs ao redor do mundo. No dia 6 de outubro de 2019, Wade conheceu Christine Melton em um bar. Eles passaram algum tempo juntos, conversando e bebendo, até que Christine cometeu o maior erro de sua vida, convidando Wade para ir para sua casa. Após Christine dormir, Wade a estrangulou até a morte. Em seguida, roubou seu carro e fugiu. Depois de algum tempo dirigindo, ele encontrou outra mulher, Diane Ruiz. Ela estava caminhando sozinha na rua. Wade parou o carro, pediu uma informação e acabou convencendo Diane a entrar no carro com ele. Eles rodaram por alguns quilômetros, até que Diane quis sair do carro. Wade ficou furioso e começou a espancá-la brutalmente. Logo em seguida, Wade jogou o corpo dela para fora do carro, mas antes de sair, percebeu que ela ainda estava respirando. Wade Wilson passou com o carro por cima do corpo da jovem por 15 vezes, deixando o seu corpo totalmente irreconhecível. E segundo as suas próprias palavras, ela ficou parecendo um espaguete. Depois de cometer esses atos brutais, o Wade ligou para seu pai, todo empolgado, confessando esses crimes. Ele estava orgulhoso do que tinha feito, então pediu ajuda para o pai, acreditando que ele o ajudaria. Seu pai ficou horrorizado com toda essa situação, então fingiu que iria ajudá-lo perguntando onde ele estava e simplesmente mandou a localização de Wade para a polícia. Wade Wilson foi preso e, no tribunal, seu pai contou alguns detalhes sobre as confissões do filho. Ele acabou sendo condenado à pena de morte pela maioria esmagadora do júri. Durante a condenação, ele não demonstrou nenhuma reação ao ouvir a sentença. Estava totalmente tranquilo e sem demonstrar nenhum remorso. Mas o pior de tudo isso é que esse assassino simplesmente virou o ídolo de muitas mulheres que afirmam ter se apaixonado por ele. Elas colocaram a aparência desse bandido acima da moral e do caráter, ignorando todos os seus atos obscuros de crimes e violência. Um grupo de mulheres lançou uma campanha pedindo sua liberdade e, até o momento, o abaixo-assinado, implorando para que ele não seja condenado à pena de morte, já ultrapassa mais de 11 mil assinaturas. O juiz Nicholas Thompson tomaria a decisão Lest sobre a pena capital no dia 23 de julho, mas seus advogados alegaram insanidade mental de Wade Wilson e conseguiram adiar a decisão final.